E aí pessoal, beleza? Esse videozinho eu quero estar falando rapidinho sobre... Você pode ver que está até tremendo a câmera aqui, porque eu estou segurando, vamos ver se vai dar certo, né? Como você vai gravar o seu vídeo, o seu áudio, o pessoal pergunta muito o que eu uso, que programa que eu uso, que cabo que vai e tal. Então, eu vou estar falando do que eu faço, tá? É simples, gente, é simples você gravar o seu vídeo, o seu áudio, para você mandar ela para a gente, Para a gente estar tirando dúvidas sobre os play-alongs, que eu posto lá para vocês baixarem, tá? Então vamos... O que eu uso, tá? Deixa eu estar mostrando aqui, ó. Eu uso essa mesinha aqui, que na verdade ela é de três canais, né? Na verdade, é, quatro. Bem simplesinha. Então eu uso aqui para a entrada desse microfone meu que eu estou falando, e aqui eu plugo o contrabaixo direto, Ou eu plugo do amplio aqui, ó. O amplio meu, eu tenho uma saída de send atrás dele ali, e vem um cabo que vai ser plugado aqui, tá? Desses dois RCA aqui, ó, ele vai sair e vai entrar na entradinha de microfone aqui, ó, do notch, tá? Deixa eu ver se dá para focalizar aqui, ó. E essa outra entrada aqui é a de fone de ouvido, que está saindo, que vai lá para um aparelho de som que eu tenho embaixo aqui do rack, certo? Que é só para eu escutar esse retorno do que eu estou falando. Então, gente, é uma coisa simples, tá? É uma mesinha, tá? Eu só uso a mesinha porque eu preciso falar, que nem eu estou falando aqui agora. Mas se eu fosse, é... Ah, Guto, eu quero gravar só o áudio, só, não tem nenhum problema, ou só o vídeo sem falar nada. Você pega um cabo aqui, ó, eu até deixei o cabo aqui para... Trouxe aqui o cabo, deixa eu pôr aqui em cima aqui do notch aqui para vocês verem, ó. Um cabo P10 e um P2. Aqui, ó. Manda fazer um cabo já assim, tá? Com o plugin pequeno e o grande, mono. Porque aqueles adaptadores, eles jogam muito, então pode estragar a saída sua aqui, a entrada sua aqui do notch, que é muito sensível, tá? E o cabo que eu uso para ligar na mesa, na mesinha, nesse caso você for ter uma mesa, esses dois RCA aqui, pode ser um adaptador desse daqui, ou pode ser igual eu uso aqui, ó. Eu pus adaptador, aqui para vocês verem aqui, ó. Dois, tá? E dois plugues grandes aqui, ó. Um para cada RCA para sair estéreo, tá? Mas caso você for fazer uma gravação mono, você usa esse adaptador de um só, tá? Aí o pessoal pergunta, vai danificar o meu... A placa, a placa de áudio. Olha, gente, é o terceiro computador que eu já gravo, tá? Que eu faço gravação, até eu tenho um outro guardado, um outro notch, que eu uso só para gravar. E esse daqui eu uso também, nunca aconteceu nada. Só que tem que ir com calma, devagar, tá? Com os cabos, não deixar o cabo ficar estalando, né? Dando aqueles estralos, às vezes o jack do contrabaixo está com mau contato, às vezes o cabo ruim, entende? Sempre guardar os cabos enroladinhos, tá? Para ele não dar esse problema, porque se você começar a dar muito puff, dá muita carga de som alta, aí queima mesmo a placa, tá? Então comigo nunca aconteceu isso. Eu sempre plugo com o notch, o som dele é mutado, né? Multi, o contrabaixo, tudo fechado, ou se for amplificador, ou se for a mesa, desligado, baixo. Depois eu vou aumentando para ferir menos possível a placa. Mas o notebook meu, o notebook é normal, tá? Com o sistema de áudio Realtec. E esse notebook meu aqui é novo, eu estou usando ele com o Windows 7, tá? Eu configurei ele certinho aqui, ó. Eu estou usando ele tranquilo, que eu estou fazendo essa gravação agora. Eu tenho outro, que é o Windows XP, eu acho melhor, tá? Até mais fácil até, para mexer no Realtec. E o programa que eu uso, gente, é esse programinha que eu estou gravando aqui, ó. Chama Reaper. Reaper, Reaper. Ele é frita, free, levinho. Você pode estar baixando ele, toda vez que você abrir ele, vai parecer que você tem que validar ele. Mas ele conta uns 5 segundos, aí você já pode entrar, tá? Não tem nenhum problema, pode usar à vontade. Às vezes o pessoal sempre pergunta assim, Guto, tá dando um atraso no som. Isso daí se chama latência. Então tem um drive que se chama Asil 4Hall. Que você instala e ele vai ajudar você nessa latência. Que nem eu uso ele aqui, então ele segura bem a latência, não deixa o som ficar atrasando, nada. Então é simples, gente, tá? A gravação é simples, tá? Você vê, eu estou aqui no meu quarto. Quando eu gravo os vídeos, eu ponho um pano preto aqui. Entende? Então eu faço aqui no meu quarto, tudo. Agora eu junto esse áudio que está passando aqui pelo PC. Eu junto com só o vídeo dessa câmera. Que é uma câmera de tirar foto. Sony, que é a CyberShot 7.2. Aquelas comuns. Eu junto ele naquele programinha Movie Maker. E dá certinho, tem dado certo. Então não é complicado, tá? Dá para você gravar, mandar o seu vídeo ou o seu áudio lá para a gente. A gente está fazendo tipo uma enquete. Eu não sei nem como é que fala isso, mas é lá no blog meu. Para vocês mandarem, vocês baixarem os play-alongs da Harmonista no ar 2, 1, 3, 4. E mandarem para o Clever, que é o moderador do blog, que é o criador. Aí ele vai estar colocando a sua fotinha lá com o seu nome, o seu áudio, o seu vídeo. Aí a gente vai estar compartilhando. A gente vai estar... Você vai poder estar comentando. Então é uma coisa muito legal. Já tem um áudio lá já, que foi o João que mandou. Que ficou muito jóia. Legal mesmo. Gente, não é pecado errar não, viu? Vamos ter essa liberdade aí. Porque só erra quem está tentando. Então vamos tentar. Não tem nenhum problema. Mande, não importa do jeito que ficou. A gente quer receber. A gente quer colocar lá no blog. A gente quer movimentar. A gente quer agitar. A gente quer aprender um com os outros. Então espero que tenha esclarecido um pouco. Esse breve review aí de como eu gravo. É para o pessoal que tem pedido mesmo. Então é simples, gente. Os cabinhos lá. Que a gente... Você compra pronto, tá? Eu compro nas altas elétricas. Aqui tudo tem. O programinha Reaper. E o programinha para segurar a latência. Que é o atraso de som. A hora que você vai gravar. Chama ASIO. Então embaixo na descrição do vídeo. Eu vou estar colocando o nome de cada programa. E eu vou ver se eu acho para vocês. O link para vocês baixarem já esses programas. E instalarem, tá? É qualquer dúvida. Vocês podem entrar em contato. A gente vai estar aí. Mas vamos acessar o blog. Vamos dar uma movimentada lá. Vamos estar mandando os áudios lá. Que está bem legal. Já tem a fotinha de um lá. Que você clica nele. Já vai aparecer o nome dele. Já vai aparecer o áudio dele. Tocando o tema que a gente tem compartilhado aí. Que é o Harmonista está no ar. Ou o Jeová, o teu cavaleiro. Qual o tema que você está tocando. Que tem lá nos vídeos meus lá. Você pode mandar que o Clever vai colocar. Beleza? Espero ter ajudado aí. Valeu, abração. É nóis, hein? Fiquei com a cara muito grande aqui, né? Chacoalhando, né? Valeu. Abração. Até mais. Tchau, tchau.